Fala pessoal, tudo bem? Já ficou reprobado no concurso da ESA por causa da matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui. ESA. Matemática para a ESA. Lançamento do curso 2020. Está aí. Você pediu, nós atendemos. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. É isso aí, pessoal. Você pediu, nós atendemos. Hoje é o grande dia. É o lançamento do nosso curso da ESA 2020. Marcão, eu quero comprar o curso. Tem novidades? Pessoal, no final da nossa aula, eu vou explicar tudo bonitinho para vocês. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Está o link do curso. Hoje é o dia da nossa pré-venda. Você vai fazer um investimento menor. E no final, a gente troca uma ideia. Beleza? Mas antes de começarmos aí o nosso aulão, todo mundo aí motivado, né? Já estamos pensando aí em 2020. O nosso curso, como eu falei, lançaremos esse curso hoje. Com certeza você está aí desesperado. Mas antes disso, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É o depoimento do meu charado Marcos. Olha que depoimento bacana, pessoal. Olá, sou Marcos Ricardo. Venho aqui para deixar meu agradecimento a vocês, Marcão e Renato. Sou formado em matemática há dois anos. Nunca tinha conseguido passar em um concurso. Sempre batia na trave e ficava por uma ou duas questões. Após adquirir o módulo completo e me dedicar todos os dias, consegui passar, olha aí, preste atenção, em primeiro lugar, em um concurso da cidade vizinha. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Marcos Ricardo Nunes Lima. Marcos, muito obrigado a você pelo seu depoimento. Com certeza, esse seu relato mostra que realmente estamos no caminho certo. E isso pode acontecer com você no concurso da ESA? Com certeza, como eu falei, hoje é o grande dia. Hoje é o dia do lançamento do nosso curso. No final, como eu falei, da aula, a gente troca uma ideia. Agora, pessoal, caneta e papel na mão, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão de lançamento do nosso curso da ESA 2020. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram para a gente bater um papo. E agora é de verdade, pessoal. Vamos lá. Olha aí a nossa primeira questão do nosso aulão. Simbora. Da equação, sabe-se que o produto de duas de suas raízes é 18. Assim, o valor de K é... Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. Vamos utilizar aqui a relação de girar. Vamos lá. O girar é não, hein? É a relação de girar. Simbora. Olha aqui o polinômio. O polinômio de terceiro grau. Ele tem esse formato aqui. AX3 mais BX2. Opa. Mais... Deixa eu apagar aqui. É o inimigo agindo. Mais CX mais D igual a zero. Aí, vamos lá. Existem algumas relações aí importantes, que são as relações de girar, como eu falei. A que a gente vai usar aqui é a do produto. Tá? Qual é a formulazinha? Qual é a relação do produto? É menos D sobre A. Essa é a relação do produto. Eu tenho toque. Vou colocar aqui tudo com letra minúscula. Vamos lá. É o tio Marcão e seus toques. Ó. Menos D sobre A. Legal? Então, eu vou usar essa relação para matar a questão. Olha que interessante. O produto. Como é um polinômio do terceiro grau, temos três raízes. Então, o produto X1 vezes X2 vezes X3 tem que ser igual a essa fórmula aí. Menos D sobre A. Aí, vamos lá. O 36 é o D. E o 1 é o A. O fórmula não tem nada. Ali do lado do X, a gente considera que o valor é 1. Então, como é que vai ficar ali a relação? Menos D sobre A. Vai ficar menos 36 sobre 1. Estou indo passo a passo. Então, o produto entre as raízes vai dar quanto, Marcão? Menos 36. Tudo lindo. Só que ele fala que o produto D2 de suas raízes é 18. Então, vamos considerar que o produto de X1 vezes X2 seja 18. Aí, ficou fácil. Por quê? Com certeza, eu vou encontrar uma raiz. Vai ficar ali, ó. 18 vezes X3 é igual a menos 36. Lindão. X3 vai ser igual a menos 36 sobre 18. Menos 36 sobre 18 vai dar menos 2. Lindo demais. Estou até emocionado. Esse é o valor de uma das raízes. Já sei que uma das raízes é quanto? Menos 2. E qual é a função de uma raiz, pessoal? Ela zera o polinômio. Na hora que eu colocar no lugar do X o menos 2, esse valor vai zerar o polinômio. Então, está aqui, ó. O polinômio. X³ mais 11X2 mais KX mais 36. E isso tem que ser igual a quanto? A zero. Está cortando ali um pouquinho. Deixa eu chegar mais para cá. Porque está cortando. Isso que eu sempre dou uma olhada antes. Legal? Vamos lá. Vamos diminuir aqui um pouquinho para você visualizar. X³ mais 11X2 mais KX mais 36. E isso tem que dar quanto? Zero. Agora sim. Aí, vamos lá. No lugar do X, eu coloco o valor da raiz, que é menos 2. Então, vai ficar menos 2³ mais 11 vezes menos 2² mais K vezes menos 2, mais 36. Isso aí tem que ser igual a quanto? A zero. Legal? Por que, pessoal? Aonde tem o valor... Aonde tem o valor... Deixa eu só ajeitar ali. Aonde tem o valor do X, eu coloco quanto? Menos 2, não é isso? Vou só ajeitar aqui um pouquinho, porque ficou um pouco torto. Melhorou um pouquinho. Agora, vamos lá, pessoal. Fazendo agora a continha. Tia teteca. Menos 2³ vai dar menos 8. Menos 2². Menos 2². Vai dar 4. 4 vezes 11. 44. Menos 2 vezes K. Vai dar menos 2K. Mais 36. Isso aí é igual a zero. Não pode esquecer do sinal. Aí, vamos lá. Menos 8 com mais 44. Isso aí vai dar 36. Menos 8 com 44. Vai dar 36. 36 mais 36 vai dar 72. Menos 2K. Igual a zero. Letra de um lado. Número do outro. Menos com menos. Vai dar mais, não é isso? Então, ali vai a mesma coisa que 72 dividido por 2. Que vai dar 36. Esse é o valor do K. Vamos lá, marcar o V da vitória. Gabarito. Letra delta. Então, primeira questãozinha para a conta. Foi uma questãozinha de polinômios. E vamos juntos nessa. Deixa eu até aparecer novamente aqui. Para a gente trocar uma ideia. A primeira questão foi de polinômios. Assunto específico de polinômios. Relações de girar. É só você procurar. Se você nunca ouviu falar. Procurar essa parte aí de polinômios. Que é muito cobrada em concursos. Relações de girar. Legal? Deixa eu sair daqui agora. E vamos para uma questãozinha de log. Ah, Marcão. Fiquei emocionado com a primeira questão. Lágrimas rolaram. Então, engole o choro. Enxugue as lágrimas. E simbora. Porque agora chegou a hora do log. Vamos lá. E sempre cai uma questão de log na prova da Elsa. Então, ele está dando aqui para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Dados. Que log de 3 é igual a A. E log de 2 é igual a B. A solução de 4 elevado a x é igual a 30 é. Então, pessoal. Qual é o bisu aqui? Repete aí na sua casa. Deixa até eu voltar. Não tem log. Taca log. Então, se ele está te dando uma equação exponencial. de bases diferentes que não tem como você igualar as bases, com certeza você vai ter que usar a técnica do log. Então, repetir. Não tem log. Taca log. Com certeza você vai ter que tacar ali log em ambos os lados para não alterar a equação. Beleza? Então, vamos utilizar aqui a técnica do log. Então, não tem log. Taca log. Então, a equação é essa daqui. 4 elevado a x é igual a 30. Vou melhorar isso daqui. Quem é o 4? Sabemos que fatorando 4, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 elevado a 2x igual a 30. Agora sim. Não tem log. Taca log. Então, vou colocar aqui log em ambos os lados. Aí, ficaremos com log de 2 elevado a 2x igual a log de 30. Só que 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Sim ou não? Aí, eu já vou transformando ali em produto. Aí, pessoal. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui duas propriedades. Aqui, eu vou usar a técnica do peteleco. Se tem um expoente, você vai dar um peteleco. Ufa! Você vai dar um peteleco nesse cara aqui. Quando você der um peteleco, esse cara cai multiplicando. Então, aqui vai ficar 2x vezes log de 2 igual. Aqui é a propriedade do produto. O produto, ele vira a soma. Essa é a ideia. A propriedade dos logaritmos. O produto vira a soma. Tem até uma musiquinha. Método MPP. Vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Deixa eu até aparecer aqui. Log de A vezes B é log de A mais log de B. Log de A vezes B é log de A mais log de B. Então, o produto, ele vira o quê? A soma. Eu vou abrir aquilo ali. Eu vou abrir aquele produto ali. Essa é a ideia. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Como é que vai ficar ali o produto? Vai ficar log de 3 mais log de 10. Aí, pessoal, sacola. Log de 2, eu já tenho. Log de 3, eu já tenho. E log de 10 na base 10 vale quanto? 1. Aí é só substituir. Vai ficar 2x vezes log de 2. Só que o log de 2 vale quanto? B. Isso é igual a log de 3, que é igual a A. Mais o log de 10 na base 10, que é 1. Vai ficar 2bx igual a A mais 1. Qual é o valor de x para encontrarmos a solução? x vai ser igual... x vai ser igual... A mais 1 sobre 2b. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra D de dado. Legal? Essa foi mais uma questãozinha, que foi para a conta. E passamos aí para a próxima questão. Simbora. Vamos lá. Agora vamos de geometria. É de verdade, pessoal. Vamos lá. A área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros. Então, estou à vontade aqui. Qual é a jogada? Vamos lá. Nem precisa construir a figura. A altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Então, essa formulazinha tem que ser igual a quanto? A 6. Aí, vamos lá. Como é que vai ficar? L raiz de 3 sobre 2 é igual a 6. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. L raiz de 3 é igual a 12. Então, L vai ser igual a 12 dividido por raiz de 3. Aí, tem que racionalizar para tirar a raiz. Como é que vai ficar aqui racionalizando? É só você multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. A ideia aqui é sumir com a raiz do denominador. Tranquilamente, faremos a continha. Vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3. Lindo demais. Vou passar o facão aqui no 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, L vai ser igual a 4 raiz de 3. Marcão, muito lindo isso. Mas não acabou. Isso aqui é o valor do lado. Só que ele está pedindo a área. A área em função do lado, pessoal. A área do triângulo equilátero. É L ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar ali. 4 raiz de 3 ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Aí, qual é a jogada ali, pessoal? 4 raiz de 3 ao quadrado. Vou até para o cantinho aqui para não atrapalhar o coleguinha. Para não fazer barulho. Eleva o número e corta a raiz. Repete aí na sua casa. Vamos lá. Eleva o número e corta a raiz. Eleva o número e corta a raiz. Então, como é que vai ficar ali a parada? Vai ficar 4 ao quadrado vezes 3. Legal? Vai ficar 4 ao quadrado vezes 3. Então, fazendo aqui a continha. 4 ao quadrado vezes 3. Que multiplica a raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 16. Que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Facão aqui no 16. 16 por 4 vai dar 4. Lindo. 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Qual é o gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso da ESA 2020. Legal? Vocês estão gostando da nossa aula? Hoje é o grande dia, hein, pessoal? Hoje é o dia do lançamento do nosso curso da ESA 2020. Várias surpresas. Tem novidades no curso. E com certeza você não vai ficar de fora. No final, a gente troca uma ideia. Esse curso está sensacional. Ah, Marcão, estou chateado. Fiquei reprovado nessa prova desse ano. Não vou fazer a outra prova. Já que, cara, você não pode, você não tem condições de mudar o seu passado. Mas o presente e o futuro, pessoal, tem como. É só analisarmos aí os erros com calma e seriedade, com verdade. Que é muito difícil a gente encarar com verdade. Assumir que nós erramos. Isso é muito difícil. Mas é o momento de reflexão, analisar os erros, corrigir e seguir em frente. Legal? E parar, logicamente, de culpar os outros. O ser humano é assim. Quando ele perde, acontece alguma coisa com ele, ele adora apontar culpados. E o maior culpado de tudo somos nós mesmos. Legal? Então, vamos lá, dando sequência aí à nossa aula. E aí, está tudo lindo? Vocês estão gostando? Simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Um assunto que sempre cai na prova da ESA. Permutação. Anagramas. Olha aí. De quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar de modo que as letras A e R fiquem juntas em qualquer ordem. Então, vamos lá, pessoal. Olha aí. Palavra E no G A. Sempre que ele falar que as letras, sempre que ele pedir para as letras ficarem juntas, essas letras funcionam como uma coisa só. Vai funcionar como um elemento só. Então, eu vou colocar essas letras. Então, eu vou colocar essas duas letras dentro de um bloco. Porque na hora da permuta, elas contam como um elemento só. Então, o que é permutar, pessoal? Permutar é trocar. A gente vai trocar essas letras de posição, formando palavras que podem ter sentido ou não. A ideia é trocar de posições. E quem dá esse número de trocas, pessoal? É o famoso fatorial. Famoso fatorial. Então, o fatorial é o cara que vai dar para a gente o número de trocas. O número de permutações. Então, vamos lá. Acho que agora dá para ficar aqui no cantinho. Quantos elementos temos aqui para permutar? Quase que não saia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, quem vai dar o número de trocas? É o fatorial. Então, vai ser seis fatorial. Só que você não pode esquecer o que ele falou lá no texto. Que essas letras fiquem juntas em qualquer ordem. Então, vai ter pagode dentro do bloco. Então, pode ser AR ou RA. Em outras palavras, vai ser seis fatorial vezes dois fatorial. Vamos lá. Seis fatorial. É seis vezes cinco vezes quatro. Vezes dois vezes um. Vai dar setecentos e vinte. Dois fatorial. É dois vezes um. Que vai dar dois. Setecentos e vinte vezes dois. Vai dar mil quatrocentos e quarenta. Gabarito letra D. E essa foi, pessoal. A nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Meu Deus. Que aulão sensacional. Então, pessoal. Comemore. Porque esse aí é o primeiro de vários. Primeiro não, né? Depois da prova. Até retificando aqui. Acho que já fizemos um cinco. Depois da prova. Então, vamos seguir com os nossos aulões. Comemore. Mais uma etapa vencida. Matemática para passar. Não para. Semana após prova. Já tivemos aqui um aulão. Com certeza que a gente não vai parar. E vamos juntos nessa. Pessoal, virando a chave. O que aconteceu nesse concurso de 2019? Esqueça. É passado. Vamos pensar para frente. Então, sem mais delongas, está aqui. Você pediu. Nós atendemos. Hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia. Hoje é o dia de lançamento do nosso curso da ESA 2020. Vamos lá, pessoal. Qual é o diferencial desse curso? Eu até anotei aqui. Vamos lá. Esse curso está com quatro bônus. Temos aqui o curso teórico. Mais o curso de nivelamento. Que já tinha no anterior. E esse curso de nivelamento, pessoal. Para quem não sabe. É um curso de matemática básica. Entendemos. Que o aluno. Ele precisa. De um curso. Que dê aquela base mesmo. Da matemática básica. Da tia teteca. Que eu até brinco aqui nos aulões. Então, você vai ter o curso teórico. E o curso de nivelamento. Onde ensinamos. Conta com vírgula. Potenciação. Equação do primeiro grau. É um curso que eu patenteei. Com o nome de Gotinhas do Saber. A gente vai lá no Beabá mesmo. Aí você vai seguir passo a passo. Primeiro, curso de nivelamento. Depois você passa para o curso teórico. Isso tudo a gente vai explicar passo a passo para você dentro do curso. Tá legal? Vamos fazer uma apresentação do curso. A gente vai fazer uma apresentação do curso para vocês. Mas já está lá na ordem. Nivelamento. Curso teórico. Esse curso, pessoal. Além disso. Já seria sensacional. Colocamos aqui para vocês quatro bônus. Esse curso está com quatro bônus. Vamos lá. Primeiro deles. Antes, no curso anterior, tínhamos 13 simulados. Nesse curso, passamos para 23. Então, nesse curso, a galera tem 10 simulados a mais. Além dos simulados. Vamos lá. Está tudo aqui anotadinho para vocês. Colocamos para vocês mais apostilas. No curso anterior, tinha 5. Nesse agora, colocamos 9 apostilas. E as apostilas são comentadas. Tá, pessoal? No curso anterior, tinha lá o estudo dirigido. Só que nesse aqui, nós acrescentamos mais materiais para vocês. Então, tinha só para algumas matérias. Agora, nesse aí, tem para todas. E a grande cereja do bolo, que eu vinha falando aí para vocês, da novidade, é a resolução de provas de história. Agora, colocamos para você aí um curso de resolução de provas de outra disciplina. Qual é a disciplina, Marcão? Histórias. História. Histórias não, né? História. Então, está aqui. Você vai ganhar de brinde o nosso último bônus. A correção das provas de história. Olha que legal. Então, esses seriam os nossos quatro bônus desse curso. E, com certeza, vai fazer toda a diferença. Claro, durante o ano aí, a gente vai acrescentar mais coisas no curso, outras novidades. Se parássemos aqui, já seria sensacional, né? Só que, durante o curso, a gente vai acrescentar mais aulas, enfim. Vai sempre ter alguma novidade. Se parássemos aqui, como eu falei, já seria sensacional, né? Deixa até eu sair daqui para ganhar espaço. Se parássemos aqui, já seria sensacional. E você já está perguntando aí. Marcão, quanto custa esse curso? Vamos lá. Se fôssemos cobrar pelo curso teórico, nivelamento e os bônus, o curso sairia hoje para você por R$ 868,70. Mas, quem aproveitar a nossa pré-venda, vai pagar R$ 10,1749. Marcão, que isso? É isso aí que você escutou. Quem participar da nossa pré-venda, vai pagar o seu investimento hoje. Hoje é a nossa pré-venda. Você vai pagar R$ 10,1749. Ah, Marcão, quanto tempo vai durar a pré-venda? Pessoal, não sei. Pode acabar amanhã, né? Então, corre lá. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Eu sei que você já está aí questionando. Ah, Marcão, como é que eu compro? Como é que eu faço para comprar? Eu estou aqui meio indeciso. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Tem o link da nossa pré-venda. E você vai fazer um investimento menor. Ao invés de pagar aquele valor, você vai pagar R$ 10,1749. Legal? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Pela nossa central de atendimento. Está aqui o número. 9702. Qual é o número aí, cara? Fala para mim. O número do Júnior. Espera aí que eu estou pedindo auxílio aqui aos universitários. 9702. Espera aí. Eu vou falar com vocês já aqui, já. Só um instantinho. Segura a onda aí que... 9702. Então, está aqui o telefone. Está legal? 9702. 99443. Qualquer dúvida, é só você entrar em contato com a gente. Legal? Está tudo aqui na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através desse telefone do WhatsApp. Ou através das nossas redes sociais. Legal? Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Está aqui, ó. Essa mensagem, ela é muito legal, pessoal. Porque é o que eu penso. Vamos lá. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Então, cara, não tem nenhum adversário. Para de ficar pensando nos outros. Pense em você. Pô, vou comprar agora o curso de matemática para passar. Vou fazer um investimento. Eu tenho que me dedicar. Vou parar de sair os finais de semana. Vou parar de pensar no coleguinha, na coleguinha. É focar. É foco total. É pensamento positivo. Vai dar certo. E vamos juntos nessa caminhada. E lembre-se. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Legal? Fique com Deus. Um forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço. Eu vou parar de sair. Eu vou parar de sair. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.